Fala aí, curiosidade da beleza, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um bate-papo na rodagem Mais um bate-papo no trecho Mais uma semana se inicia com a graça de Deus Seguimos na luta, seguimos na correria Desculpem pelo ângulo da câmera aí, moçada, do vídeo Meu suporte veicular quebrou na correria Eu não tive tempo de comprar outro Então eu estou usando o suporte provisoriamente aqui Só para a gente não ficar sem vídeo no canal E esse suporte eu não consigo ajustar o ângulo dele Então essa foi a melhor posição que eu encontrei aqui para mim Trazer um vídeo para vocês, moçada, então Talvez no próximo vídeo a gente já vai ajeitar isso aí já Assim que sobrar um tempo eu vou comprar um novo suporte veicular Especificamente somente para a gente gravar vídeos Mas note que esse já ficou mais bacana Ele não está pulando, é um suporte mais estável Aquele outro pulava muito, o que quebrou Então vamos diretamente ao assunto sem enrolação Qual que vai ser o tema deste vídeo aqui Um assunto muito recorrente, muito comum Que é sobre o momento, sobre o cenário atual Se vale a pena ingressar no ramo neste momento Então é uma pergunta muito recorrente Lembrando que sempre que você tiver uma dúvida Você pode deixar em todos os comentários aqui Da série de vídeos da playlist Bate-papo no trecho E tipo, ultimamente são só os comentários que eu estou lendo Pois a correria está muito grande Em outros vídeos eu não consigo mais ler comentários Então eu estou me dedicando somente a responder Mensagens lá no direct do Instagram Então me manda uma mensagem lá no Instagram com a sua dúvida Ou deixe aqui nos comentários Nessa playlist, bate-papo no trecho Porque assim que possível eu gravo um vídeo aqui Falando sobre a sua dúvida, certo? Pega as dúvidas mais interessantes As dúvidas mais recorrentes E grava um vídeo aqui no canal E assim eu consigo trazer o conteúdo para vocês De uma forma mais simples, mais rápida Indo diretamente ao assunto Conforme eu vou trabalhando, vou rodando aqui Eu consigo trazer o conteúdo para vocês Então vou mostrar sobre o cenário atual A realidade é que as coisas melhoraram Em termos, né? Mas as coisas melhoraram sim Se você analisar a tabela FIP de alguns veículos Alguns veículos estão mais baratos Então para você ingressar neste momento Em comparação com quem iniciou no início do ano Você vai pagar mais barato no veículo E esse é o primeiro ponto para você já ir analisando, né? Então você encontra veículos mais baratos Também tem a situação na qual Uma galera que iniciou O transporte talvez No momento, não digo momento errado, né? Mas no momento mais difícil Da nossa economia Essa galera acabou desistindo, né? E essa galera muitas vezes está passando o veículo para frente, né? Está passando o financiamento para frente Então você consegue Algumas oportunidades, alguns negócios interessantes Na aquisição de um veículo, né? Pensando por esse lado também Que há um certo tempo atrás Você não encontrava esse tipo de situação, né? Esse tipo de veículo Para você comprar, né? Estava exorbitante o preço de uma Fiorina E quem tinha não queria vender Que até é o meu caso, né? Eu não quero me desfazer dos meus carros, né? Pelo menos por enquanto Mas agora tem uma galera se desfazendo, né? Dos veículos Então você consegue aproveitar Essas oportunidades de mercado Quando o assunto é realizar a aquisição de um veículo, né? Então os veículos estão mais baratos Há mais oportunidades E agora nós iniciamos o segundo semestre do ano No qual a demanda é muito maior No qual aparece mais oportunidades No qual você consegue ter ganhos maiores, né? Então em comparação a quem queria iniciar no início do ano Nesse momento Está mais interessante Está mais propício, né? Você entrar nesse momento Em relação a galera que queria iniciar no início do ano, tá? Então sim, esse momento que estamos vivendo hoje Está muito mais interessante Do que quem entrou há meses atrás Em relação a nossa inflação, né? O IPCA e tal Nossa inflação vem reduzindo bastante Com isso O poder de compra da galera aumenta Então a galera começa a comprar mais, né? Comprar mais itens para o seu veículo Comprar ali é frescuras, né? Coisas no qual a pessoa não iria comprar Ali quando a inflação estava estourando, né? Estava tudo muito caro Então a galera compra mais na farmácia Compra mais no supermercado Compra mais na Autopest Compra mais na Pet Shop Produtos e serviços Tem uma demanda maior também Por causa da questão de festas de final de ano Operação Black Friday Essas campanhas Que a Shopee, Magalu Via Varejo Mercado Livre Essas plataformas fazem Algumas campanhas muito interessantes Agora na reta final do ano Então com isso tem uma demanda maior E tem mais possibilidades De trabalho no mercado, né? Então sim, é um momento interessante O momento no qual eu não acho interessante De entrar É ali no final do ano É tipo dezembro Porque daí já passou as oportunidades E aí vai virar o ano Aí vai vir janeiro, viveiro A galera tá na praia Porque como isso diminui bastante a demanda São meses fracos Então pra você iniciar no início do ano É muito complicado E o ideal é você iniciar antes Da reta final do ano, né? No caso agora nesse período, né? Nesses meses agora De setembro, outubro É uma época interessante sim Pra você iniciar Pra você ingressar No transporte Porque daí você consegue aproveitar aí A reta final do ano, certo? Mas lembrando, vou deixar bem claro aqui Que não existe um cenário perfeito Não existe um momento perfeito Pra você ingressar Independente da sua área, tá? Do seu nicho Ah, na verdade é que as coisas estão difíceis pra todos, né? E se você ficar sentado em casa Esperando aparecer o melhor momento Aparecendo mudar lá o presidente Mudar alguma coisa Cara, vai passar anos E você vai ficar frustrado Porque você nunca vai conseguir realizar nada Essa é a realidade O melhor momento Para empreender O melhor momento Para começar, gurizada Já passou O melhor momento Foi ontem E o segundo melhor momento É hoje Então faça acontecer, cara Bora pra cima É claro que se você puder Analisar Alguns fatores Antes de você ingressar No segmento O canal aqui Pode te ajudar bastante com isso É interessante, sim Pra você talvez não quebrar a cara, né? Mas Então resumidamente Aqui, moçada É um momento interessante Em relação aos meses anteriores Tá muito melhor, certo? E você tem a possibilidade De aproveitar aí As operações de final do ano Você tem mais chances De conseguir Oportunidades Nesse mercado De trabalho, certo? Espero que vocês tenham entendido A minha lei de raciocínio Mas deixando bem claro O melhor momento Não existe Eu não iniciei No melhor momento Eu iniciei Num momento Extremamente difícil Não sei se a galera Mais antiga Se lembra, né? Eu já comentei isso Em alguns vídeos Bem lá no começo Eu iniciei Um mês antes Do primeiro lockdown Moçada Olha Olha na época Que eu entrei Nunca que eu imaginava Que isso ia acontecer Ninguém imaginava Que a gente ia viver Um lockdown, né? Ninguém Ninguém mesmo Um economista Mais Fodão lá Ia imaginar Essa situação E eu comprei Um veículo ali Dois meses Antes do primeiro lockdown E iniciei Um mês antes Do primeiro lockdown E eu tive Muita sorte Porque justamente Eu peguei Um período No qual Todo mundo Ficou em casa Com medo De sair Mas queria Mas queria ali Receber Uma pizza Um refrigerante Uma comprinha Na Magalu Uma comprinha No Mercado Livre Eu fiz entrega De álcool em gel Moçada Eu fiz várias entregas De álcool em gel Que o pessoal comprava Pela internet E o negócio É inacreditável Se você parar Para pensar hoje Sendo camarada Poderia ir ali Na farmácia Na esquina de casa Mas não O pessoal compra Pelo e-commerce Então eu aproveitei Muito Surfei muito Essa onda Pode-se dizer Sim que eu entrei Numa época Certa Porém Se eu fosse Um cara pessimista E parasse Para pensar Mas agora É lockdown Agora o pessoal Vai ficar em casa Vai diminuir A demanda E tal Se eu fosse pensar Por esse lado Pelo lado pessimista Eu nunca teria Iniciado Nesse segmento De entregas Nesse segmento Transporte Então Vale muito mais Vale muito mais Moçada É atitude Certo Você tem que ter atitude Para tudo na vida Vai lá E faz Certo Tenha muita fé Acredite no seu potencial Mantenha pessoas positivas Ao seu redor Foca no seu objetivo Baixa a cabeça Para de perder tempo Com distração Com futilidade Com besteira Com gente negativa Foca no teu trabalho Que é sucesso As coisas vão iniciar De uma forma Muito difícil Até porque você Não tem conhecimento Na área Vai ser difícil Se chegar alguém E falar para você Que vai ser fácil Essa pessoa está Mentindo Mas sim Você tem a possibilidade De ter sucesso Desde que você tenha Deus no coração Você tenha fé Você tenha perseverança Você tenha Olhos para o futuro Certo Pense sempre no futuro Pense sempre no novo prazo Certo As coisas estão mudando Muito rápido Talvez Talvez Essa seja Uma das melhores Decisões Da sua vida Só que isso Você só vai saber Daqui a anos Lá na frente O seu eu Da frente Vai ter Essa resposta Mas você hoje Não tem essa resposta Se esse é o melhor Esquecido Na plataforma Então é uma forma De você Me ajudar também Interagindo aqui Afinal de contas O canal não é só eu Falando para as paredes Já comentei isso Então moçada Eu vou continuar aqui No trecho Grande abraço a todos Uma excelente semana Valeu E Tamo junto Curitiba